E é açaí, sempre com boas ofertas pra você que gosta de comprar em quantidade e gastar muito pouco. Hoje nós separamos algumas ofertas. Pode passar, senhora, pode passar. Olha só, o pessoal vem e enche o carrinho de verdade. 27 anos estão comemorando, atendendo com qualidade, variedade, preços baixos, mas muito baixos. E você confere agora. Essas ofertas são validas para todas as lojas da açaí. Olha só, esse é o açaí da Casa Verde, mas tem mais 5 lojas, tem Carrão, São Miguel, Paulista, Guarulhos e Santo Amaro. E vamos já passando o preço aí, Maionese Real, mas balde com 3 quilos, quanto o balde? R$ 7,99. R$ 7,99 o balde, você que tem pizzaria, você que vende cachorro quente, você que tem cantina escolar, padaria, lanchonete, o endereço certo é aqui. Agora a farinha de trigo especial Gucci, fardo com 5 quilos, pacote, saindo quanto? R$ 3,99. Olha, R$ 3,99 o pacote, tá bom? Agora, se você procura linguiça tipo calabresa, essa é a resende, é isso? Isso, calabresa reta resende. Pacote com 3 quilos, tá? Quilo quanto? R$ 2,95. Ô quilo, mas vende o pacote aí com 3 quilos pra você. Vale a pena comprar em quantidade, porque você economiza. Hambúrguer de carne bovina, perdigão, caixa com 36 e cada um 56 gramas. A caixa saindo quanto? A R$ 5,88. Você tá vendo como você economiza de verdade, gente? Vale a pena conferir sim. Olha só, de segunda a sábado, das 8 às 22 horas, domingos e feriados, das 8 às 16 horas. O endereço desta loja qual é? É, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 1927. Telefone 3955 1029. Açaí, vem economizar, vem pra cá.